Meu nome é Edu Pente, eu sou de Belo Horizonte. Eu faço parte do coletivo Pretas em Movimento, da movimentação Muitas pela Cidade que Queremos. E atualmente eu também componho a equipe de assessoria da vereadora Aura Carolina e da Cida Falabella na Gabinetona. Tecer a rede. Furar a bolha. Escutar. Mudar de lugar. Responsabilizar-se. Pelo outro. Criar inovações para poder ser um conjunto. A história é de cada um. O movimento é do todo. Em frente. A fé é o que está faltando, cara. A estrutura de cidade que a gente consome, que a gente vive, que a gente reproduz. Que é estruturada a partir de uma segregação sócio-racio-espacial. A vida não tem o valor absoluto que eu acredito que deveria ter para todas as pessoas. Algumas valem mais, outras menos. Eu tive que enfrentar muitas coisas dentro de mim. Eu fui DJ durante 14 anos. Esse aprimoramento, né, para além do técnico, de uma sensibilidade aguçada, um ouvido bom, um olhar para as pessoas. Esse ciclo se encerrou para ser uma liderança, para exercer, na verdade, um lugar que eu estive sendo legitimado. Precisaria me humanizar, precisaria entender de onde vinham essas dores que eu não tinha explicação e que fui identificando que foram dores geradas e internalizadas por experiências oriundas das experiências racistas ao longo da infância, da adolescência. Eu acredito que eu esteja vivendo um momento mais feliz da minha vida agora. E está sendo bem marcante porque são anos se entregando de corpo e alma. E meu plano é continuar construindo processos para causar incidência positiva na vida de pessoas, construir a partir do afeto, a construir coletivamente, transformações reais. Quando rompemos com os nossos limites, as nossas amarras, nós somos capazes de tudo, mas para isso a gente vai precisar nos conhecer e vai precisar transbordar. E a partir da minha vida, nós somos capazes de tudo, mas para isso a gente vai precisar nos conhecer e ir para isso a gente vai precisar nos conhecer.